Fala pessoal, Vitor aqui e o vídeo de hoje... Pfff... 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 Eu não preciso nem... Anunciar do que vai ser o vídeo de hoje, já era meio que óbvio... Obbívio... Que o vídeo de hoje ia ser de Black Ops 2... Na verdade, eu vou ser sincero agora com vocês, tipo... No fundo do meu S2... É... O vídeo de hoje não ia ser de Black Ops 2... O vídeo de hoje ia ser do Guia de Classe do Borderlands 2... Mas eu decidi adiar... É... Eu peguei uns gameplays... É... Razoáveis... Não são bons... Razoáveis... Só... Tipo... O suficiente pra eu poder gravar e upar pra vocês... Como eu fiz aí com esses... Esses trechinhos que vocês tão vendo aí no... Aí no fundo... Eu falei... Ah mano, quer saber? Eu vou postar meu vídeo do Black Ops 2 logo... Porque eu sei que vai ter uma galera que vai pedir o vídeo... Então eu vou postar ele logo... Eu sei que vai ter muita gente postando junto... Mas assiste quem quer... Sabe? Essa que é a grande magia do YouTube... Da internet... É por isso que eu adoro isso tudo... E é diferente da TV... Por causa desse motivo... Ah... Eu não tô nem aí se o meu vídeo vai ser o único de Black Ops 2... Ou se ele vai ser o... Sei lá... O trilho... Trilho... Trilhonésimo... Trilho... Enfim... Sei lá como é que se fala essa bosta... Ah... Enfim... É... Eu não tô me importando com isso... Tá ligado? Eu quero só... Gravar o que eu tô a fim de gravar... Postar... E... Se uma pessoa vai ver... Ou se um milhão de pessoas vai ver... Nesse caso... Isso é irrelevante... Porque eu só quero postar... O meu vídeo... E... Pronto... Acabou... É... Então... Basicamente... Presta... O Black Ops 2... Ou não presta... O Black Ops 2... Não sei... Ha... Não sei... Não tem como eu falar isso agora... É... Eu fiz esse vídeo... Exatamente... Porque eu sei que muita gente... Vai perguntar... Não... Tem aquele pessoal que... Como você tá comentando que o Black Ops 2... Já é o melhor de todos... E tem aquele pessoal que vai dizer que o Black Ops 2... Vai ser simples de mais um COD... Então... Eu prefiro nem dizer uma coisa nem a outra... Olha a Death Machine aí... Que maravilha... Isso aí é um... É um dos Scorestreaks que você pode pegar... Eu peguei o meu no Care Package... Que maravilha... Eu vou pegar uns bons kills com ela... Eu sou muito noob... Eu vou morrer algumas vezes nesse meio do tempo... Mas eu vou conseguir pegar uns kills legais com ela... E... Eu prefiro não falar nada... Seja pro bem... Seja pro mal... Eu posso muito bem... Falar muito bem do jogo... Como eu fiz com o Modern Warfare 3... E me arrepender... Quem sabe... Igualmente... Ou pior até... Do que o Modern Warfare 3... Eu tenho certeza que... Todo mundo que... Jogou... Modern Warfare 3... Já tendo jogado... Algum... COD antes... Pelo menos o Black Ops 1... Não tem o MW3 como seu COD favorito... Só... Tem ele como favorito... Quem começou a jogar... No MW3... É... Então... Foi uma decepção realmente muito grande... Se tratando de multiplayer... Claro... Não vou falar de single player nem de nada... Mas... Se tratando de multiplayer... Realmente foi uma decepção muito grande... O 2... Continua sendo o melhor COD... Para mim... Por enquanto... Então eu prefiro não falar nada do Black Ops... Porque vocês sabem como é que é o ciclo dos COD... Quando o jogo está para sair... Todo mundo dá aquele overhype gigante no jogo... Fala que é o melhor... Por isso... Por aquilo... E aí... 3... 4 meses depois... Está todo mundo reclamando disso... Disso... Daquilo... Então eu prefiro não falar nada nesse ponto... As coisas que em tese... Deixariam o jogo ruim... Vamos abrir um parênteses aqui agora... Olha esse triple kill que eu vou pegar agora... Eu jogo a granada achando que eu vou morrer... Para pelo menos matar um cara... E 1... 2... 3... De uma vez só... MP7... Is the fucking cheats... Na verdade... Eu tenho jogado... Não só com a MP7... Mas também com a PDW... E com a Vector... E eu não sei qual das 3... Eu considero a melhor SMG do jogo até agora... De Assault Rifles... Eu não... Não achei nenhum que me chamasse atenção... Por enquanto... Mas enfim... Como eu estava falando... As coisas que poderiam deixar o jogo... Ruins... Que estragaram os codes anteriores... Tipo Ghost... Ou Assassin... Final Stand... Second Chance... Last Stand... Sei lá... Os nomes que essa bodega já teve... Granadeira... Que no MW2 era uma das... Piores coisas que aquele jogo tinha... E no MW3 já não era tão ruim assim... Quase ninguém usava... Foi bem nerfado... Enfim... É... Todas essas coisas... De certa forma... É... Estão um pouco inacessíveis... Digamos assim... No Black Ops 2... O Last Stand... Final Stand... Second Chance... Sei lá... Não existe mais... A Granadeira é um dos últimos attachments... Que você libera para a arma... Sendo que agora as armas tem Prestige... Então você vai... É um dos últimos attachments... Que você vai pegar para a arma... Você vai dar o Prestige... E você vai perder esse Attachment... Isso se você der o Prestige na arma... Claro... O Ghost... É um dos últimos perks... Que você libera para o jogo... Na campanha também... Na campanha não... No multiplayer... Então se você for dar o Prestige... Você vai acabar perdendo ele também... É... Aqueles Attachments de Marksman... E aquele que você enxerga através da parede... Também são um dos últimos attachments... Que você pega para a arma... Então... São coisas que de certa forma... Estariam um pouco inacessíveis... Que não seriam... Não estariam em condições... De qualquer... Qualquer... Sei lá... Qualquer candango sair usando... Para estragar a experiência do jogo... Do resto da galera... Mas... Isso é o que a gente conclui agora... Com pouquíssimas horas de jogo no ar... Isso... Como eu já falei... Não é... Está longe de ser o suficiente... Para a gente concluir se o jogo vai ser bom... Ou se vai ser ruim... Eu espero... Do fundo do meu coração... Que seja o melhor jogo... Eu não torço para o mal do COD... Apesar de... Não curtir esse fato de todo ano... O jogo lançar... E tipo... E ser essa dor de cabeça... Com o Black Ops 2... Eu acredito que vai ser a mesma coisa... Vão ter pessoas reclamando... Vão ter pessoas dizendo que foi o melhor... E... Enfim... Tem gente que considera o Black Ops 1 melhor... Eu não considero... Eu considero o MW2 melhor... Tem gente que considera o COD 4... O MW1 melhor... Enfim... Isso vai acontecer com todos os CODs... Como sempre aconteceu todos os anos... Mas eu espero que o Black Ops 2... Seja um jogo bacana... Um jogo jogável... Aceitável... Que não cause tanto estresse... E tanta decepção... Como o MW3 causou... Para a maioria da galera... Eu acho que isso foi meio que unânime... Em relação ao jogo... Então... Vamos aguardar mais um pouco... Esperar mais um tempo aí... Para ver qual vai ser a do Black Ops 2... E... Olha que cagada fenomenal... Eu faço agora... Bem... Explodiu o meu... O meu RCXG em cima de mim... Achando que eu ia usar o Car Package... Eu apertei o botão de atirar o Car Package... E na verdade ele puxou... O carrinho... E eu acabei me explodindo... E fiz essa... Fiz essa cagada... Astronômica... Bom pessoal... Então basicamente o meu vídeo de hoje... Vai ser sobre isso... As minhas expressões sobre o jogo... Por enquanto são boas... São esperançosas... Como sempre acontece em todo COD... Mas vamos aguardar mais um pouquinho aí... Para poder ver... Qual vai ser a do Black Ops 2... Para valer... Digam aí nos comentários... O que vocês querem... De vídeos de Black Ops 2... Aqui no canal... Que eu vou tentar trazer para vocês... Na medida do possível... Um abraço... E a gente se vê na próxima oportunidade... Num próximo vídeo... Valeu... Fui...